Música, né? Agora que vocês estão me ouvindo, a som da minha voz, isso é uma onda. Isso é uma onda. Então, apesar de eu não conseguir tocar na onda, apesar de eu não conseguir ver a onda com meus olhos, eu consigo, eu sei que é uma onda, porque eu estou ouvindo, eu sei que ela existe. É uma onda sonora. Uma onda sonora é uma onda mecânica. Por que que é uma onda mecânica? E eu, como sendo técnico de eletrônica, eu me sinto muito confortável em falar a respeito de onda. Eu aprendi muito, estudei muito tempo, tive contato com o psiloscópio, enfim. Uma onda mecânica, pessoal, ela precisa de um meio para poder se propagar. Por exemplo, o som, ele não existe no vácuo, porque o som, a onda sonora, que é uma onda mecânica, ela precisa se propagar em um meio. Se ela não tem o ar, que é o oxigênio, ela não se propaga. Então, a onda mecânica precisa de um meio. Isso é uma onda sonora, um exemplo aqui que a gente está falando. Agora, o seu Wi-Fi, seu sinal Wi-Fi, é uma onda o quê? A luz. A luz que você tanto vê, você está vendo com os seus olhos. É uma onda o quê? Uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio. Pode estar no vácuo, sem estar no vácuo. Ela tem a capacidade de se propagar em qualquer meio. Então, você tem, na natureza, são fenômenos da natureza, que nos circundam, você tem ondas mecânicas e você tem ondas eletromagnéticas. Então, quando você está conversando com a pessoa que está em outro estado, por exemplo, ou em outro país, não tem um fio ligando o seu celular até lá a outra pessoa. Mas você fala com a certeza que a outra pessoa está te ouvindo. Você liga com a certeza que você vai chamar lá, a pessoa vai atender e vai falar com você. Porque você sabe que tem uma onda que sai do seu celular e vai fazendo desenlace, enlace, enlace até chegar lá, aonde você quer. Certo? Você direcionou a onda. Você, por exemplo, pode estar no seu carro a 100 a 200 km por hora e, ainda assim, a onda vai estar lá. Não é verdade? Porque é uma onda eletromagnética. Agora, pessoal, vocês acham que o nosso corpo é feito de quê no seu imo, no seu interior? Você acha que a gente, nós, ou matéria, nós somos feitos de quê? Se você for dar um zoom em tudo, por exemplo, vamos dar um zoom nesse lápis. Começar a aproximar, 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 você vai chegar no átomo. Se você aproximar mais, você vai chegar no elétron. Se você aproximar mais e aproximar mais ainda, você vai chegar no bóson de Higgs. E se você ir além do bóson de Higgs? Você vai ter frequência, você vai ter energia. Então, pessoal, tudo isso eu estou no campo da ciência. Ninguém está falando aqui de imaginação. Nós estamos na ciência. Max Planck já provou isso há muito tempo. Então, estamos todos no campo da ciência. Então, vamos lá. Do campo do observável. Isso são os que os instrumentos de hoje, já há muito tempo, conseguem medir, conseguem observar. Isso, são fenômenos observáveis. Então, vamos seguir o raciocínio. No nosso... Toda a doença, toda a doença que a gente tem, toda a nossa estrutura, se a gente tem olhos azuis, olhos negros, castanhos, toda a nossa matéria que a gente está vendo é escrita na nossa fita de DNA. Porque você sabe o que tem dentro do DNA? Sabe, se você chegar dentro do DNA lá, dentro da informação, dos cromossomos, você sabe o que tem lá? Tem uma coisa chamada informação. E essa informação, os cientistas hoje já estão começando a decifrar. Já se sabe que dentro desses cromossomos, desse DNA, existem bibliotecas e bibliotecas de informação. Livros e mais livros. São milhares e milhares de livros, em um cromossomo, milhares e milhares de livros, de informação. E essa informação é gravada através de quê? Através de onda. Então, hoje, todo mundo já sabe, é uma coisa salientada já, uma coisa que já sabe há muito tempo, que tudo, tudo, exatamente tudo, é feito de onda. E outra coisa, pessoal. Tudo está entrelaçado, que a gente chama de o entrelaçamento quântico. O que é entrelaçado? Por exemplo, se eu pego um lápis, um lápis igual a esse aqui, e pego um outro lápis e coloco lá no Japão, e eu realizar experimentos nesse lápis aqui, na mesma hora, instantâneo, muito mais rápido que a comunicação da velocidade da luz, chama-se comunicação no local, aquele mesmo lápis que está lá no Japão vai sofrer efeito. É uma comunicação que é mais rápida do que a velocidade da luz, chama-se comunicação no local. Então, descobriu-se que por esse lápis ter o aspecto frequencial, idêntico ao aspecto frequencial que o outro tem, por ser igual, eles estão entrelaçados. E isso aconteceu quando pegou-se um fóton, um fóton é a menor partícula da luz, um fóton é a menor partícula da luz. Pegou esse fóton e dividiu, isso são instrumentos, pessoal, fizeram isso, dividiu um fóton e separaram o fóton. Quando você fazia qualquer atividade nesse fóton, o fóton parte 2, dividido, também reagia idêntico. Então, mostrando que por ter aspectos iguais, eles acabam entrelaçando, que ocorre um, ocorre outro. Então, pela explicação que eu estou dando para vocês, se você é uma pessoa que está doente e quer ficar curado, você tem que se entrelaçar com uma pessoa que esteja curada, e não com uma pessoa que esteja doente. O entrelaçamento quântico. Mas eu não vou entrar ainda, provavelmente dito, na cura com o pensamento. Ainda não. Eu quero concluir a primeira pergunta que eu fiz para vocês, que todos responderam aqui. Muito obrigado a todos que responderam. Então, tudo está entrelaçado. Vamos avaliar mais algum experimento bem bacana. Esse mesmo fóton, ele quando avaliou-se dentro da câmera, o fóton ficava assim que nem um doido. Para lá e para cá. Um movimento totalmente aleatório. Isso filmado, tá pessoal? Tem filmagem aí disponível. É que infelizmente não deu para poder separar aqui. O fóton ficava assim, que nem um doido. Uma partícula de luz. Ficava assim. E aí fizeram um experimento bem bacana. O nome desse experimento, até anotei aqui, para não dar nenhum dado aqui, é o experimento de Michel Morley, 1887. Tiago, tão antigo assim, sabe disso? É, exatamente. Só que infelizmente, essas informações não são divulgadas. O que ele fez? Ele pegou uma partícula de DNA humana e colocou dentro dessa câmera. Quando ele colocou dentro dessa câmera, o fóton parava de agir de forma aleatória e ficava em um determinado lugar. Então, ele descobriu, opa, calma aí. Quando eu boto o DNA junto com o fóton, eu volto, paro de agir de maneira aleatória para lá e para cá e fica parado em um determinado lugar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse DNA dessa câmera e vamos deixar só o fóton de novo. Naturalmente, o que eu tenho que ver são as partículas de forma aleatória de novo. E o que chegou-se à conclusão é que quando se tirava o DNA, o elétron, o elétron, o fóton, não voltava ao estado anterior de modo aleatório. Ele continuava daquela forma. Então, se concluiu o seguinte, até no nosso DNA existe a informação de cocriação do hospedeiro, quer dizer, da pessoa. Então, por exemplo, no meu DNA, nas minhas células, na minha mão, tem toda a informação de cocriação da minha forma de pensar. Tiago, agora complicou tudo, agora eu não entendi nada. Cocriação, do que você está falando, Tiago? O assunto é complicado. Eu sei, pessoal, que o assunto é complicado. Ainda mais quem nunca ouviu falar nisso. Talvez você está tomando choque. Tiago, que assunto bombástico é esse que você trouxe aqui para você? Vamos falar do experimento da do profenda. Já tem muita gente aí que falou que não conhece. Vamos ver isso aqui. Deixa eu botar o retorno aqui para vocês verem. E... 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 Obrigado.